Boa noite. Foi uma vitória fácil, a vocês é que tornaram fácil o jogo? Eu acho que foi nós é que tornámos fácil o jogo. Entramos bem no jogo, tivemos a sorte de hoje estarmos a finalizar bem e chegámos de pressa a golear, depois foi só controlar o jogo. E eles também não são uma má equipa, acho que a diferença não é assim tão grande como o resultado quis parecer, mas foi um bom jogo. Este ano aqui no torneio ainda não houve ainda uma equipa que se destacasse das outras, todas as equipas têm perdido, ganhar, tudo que está a tornar complicado mais ou menos a gente fazer umas certas previsões. O que é que tu estás a achar disto tudo? É assim, é o primeiro ano que eu entro no torneio do Boa Morte e pelo que me deu a entender até agora as equipas são muito equilibradas. Isto acho que no pormenor e na sorte é que vai decidir quem é que vai ganhar. Quando vocês falam entre vocês, qual é o vosso objetivo? Qual é o objetivo que têm para este torneio? O nosso objetivo prioritário é jogo a jogo. Acho que todos nós gostamos de ganhar e gostávamos de ganhar o torneio do Boa Morte. Agora é jogo a jogo, começámos mal, começámos mal na taça, logo a seguir também começámos mal, perdemos, mas depois agora acho que nos encontramos e as coisas estão-nos a si bem e as goleadas estão a aparecer, com sorte também. Acho que o objetivo é só o que sou. Obrigado, muito boa noite.